A tão esperada chuva chegou. As queimadas diminuem, a umidade do ar melhora e a nossa saúde agradece. Temperatura na casa dos 40 graus é coisa do passado, pelo menos por enquanto. Mas isso não significa que o calorão acabou, não. Para essa semana, a previsão é de máxima em torno de 34, 35 graus. Aí vale aquelas mesmas dicas. Evitar atividade física ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde e beber bastante água. Eu me hidrato bastante, bebo muita água mesmo. E aí, onde eu vou, eu levo a minha garrafinha de água. Bebo água de coco. A preocupação da Toane não é à toa. Ela tem pressão baixa e chega a desmaiar por conta do calor. Eu, como tenho pressão baixa, eu sofro muito por queda de pressão, né? E aí, às vezes, eu acabo desmaiando, eu acabo ficando com o corpo muito mole. Este médico cardiologista explica que pacientes com pressão baixa sofrem mais nesta época do ano. Volemia é a quantidade de água que você tem no organismo. Mais de 70% do seu organismo é de água. Essa é a sua volemia. Quando você tem perdas insensíveis por conta do calor, você perde mais líquido. E a gente continua tomando a mesma quantidade de água. E aí, a gente vai ficando com o tanque do nosso carro vazio, né? Essa volemia é como se fosse um tanque. Essas perdas insensíveis geram uma resposta de queda da pressão brusca. Por isso que o pessoal fica tonto, zonzo, sonolento no calor. A hipotensão, que é a queda da pressão arterial, é um dos problemas causados pelo calor. O coração ainda pode apresentar arritmia e, em casos mais extremos, parada cardíaca e morte. Existem raros casos de hipertermia, que a pessoa fica no sol e também a insolação, né? Pacientes que... indivíduos que não têm um abrigo, né? Vai ficar ali... eu vejo muito no sinal, os pacientes ficam muito expostos para vendas, né? No sinaleiro. Você deve comer alimentos variados, principalmente alimentação balanceada, frutas, legumes, verduras, contém bastante líquido e sais minerais.